Olá, amigos do Professor Baroni, meu nome é Jean Toseto, sou apresentador da série Filosofando, uma série que fala bastante de livros, porque somos defensores dos livros. Já falamos bastante desse lançamento de 30 anos, denominado Faça Fortuna com Ações antes que seja tarde, recomendo que você assista a esse episódio. E nessa ocasião, vamos comentar um pouco a respeito dos demais livros que a editora da CLA desenvolveu em parceria com a Suno. E como foi o contato da Suno Research com a CLA? Você pode começar a falar sobre isso? Então, foi a partir da própria filha do Bazin, ela que nos indicou, e a Suno entrou em contato conosco, e falou, poxa, nós gostaríamos de fazer um livro, nós temos alguns materiais prontos, é um livro que conversa muito bem com o Faça Fortuna com Ações. Então, viemos conversar nesse estilo que sempre teve a Suno, sem grandes formalidades. A Suno é uma empresa muito ágil, porque ela dispensa certos costumes burocráticos que atrasam tudo, né? Ela dá muita liberdade para você trabalhar e ir levando as aprovações para você não ter que discutir cada detalhe que vai atrasar o processo, né? Foi exatamente assim que aconteceu. Então, recebemos o material, logicamente, como a gente sempre faz, já está acostumado com esse processo, a gente faz o que a gente chama, aquela etapa que a gente chama de leitura crítica, né? Na leitura crítica, a gente aponta, olha, aqui poderia melhorar nisso, aqui está faltando, ou aqui está repetitivo em relação a isso, ou isso aqui ficaria melhor nessa forma. É comum acontecer isso, porque a maioria das pessoas não tem a prática de escrever livros, né? No caso do Guia Suno Dividendos, ele foi lançado inicialmente como e-book pela Amazon. Isso foi no final de 2017. Em dezembro de 2017, ele foi apresentado como e-book. E ele foi bem recebido, e o Tiago teve uma ideia na época que até me assustou. Ele criou uma promoção de oferecer esse e-book de graça. E foi uma promoção onde as pessoas se cadastravam na Suno para receber o link, para baixar o livro. Isso também foi muito importante para mais pessoas conhecerem a Suno, e isso se estabeleceu como um padrão, porque todos os e-books e livros da Suno, em algum momento, eles são distribuídos de graça pela mãe Suno, porque eu chamo a Suno de mãe, né? E esse livro, o Guia Suno Dividendos, então ele já existia como e-book, então ele chegou para você já pré-formatado para ser impresso, para ser diagramado novamente, lógico. E aí você fez o seu refinamento. Nessas fases do livro, a gente aprende muito com o Fábio, porque a gente, como autor e mesmo como editor do e-book, a gente tem que ter a humildade de saber que ele tem mais experiência, tem mais conhecimento. Eu fico muito feliz que todos os livros impressos da Suno, eles são, de certo modo, mais lapidados que os e-books. Só que a gente tomou cuidado de não reformar o e-book para ficar igualzinho impresso. A gente deixa o e-book como aquele leite com nata, né? Para você ter a experiência de ter o bom plug-it e o plug-it. Então, é um prazer muito grande ver o livro nascer. Não é só a etapa da leitura que o Fábio faz, existe a etapa da proposta de alteração de alguma coisa, que a gente vai validando, e existe também, você pede alguma coisa complementar para atualizar algum dado, e quando a gente achar necessário atualizar o dado no impresso, a gente traz de volta para o e-book. Então, de certa forma, é uma parceria que já tem aí cinco anos. Exatamente. Porque o Guia Suno Dividendos foi lançado em 2018, e foi o primeiro de uma série, né? Foi o primeiro de uma série de 11, que a tendência é continuar se expandindo. O primeiro foi o Guia Suno Dividendos, né, Fábio? É isso mesmo. Esse livro foi lançado já quase cinco anos, né? É um livro que fez bastante sucesso, e que abriu a porteira para que viessem outros, né? Tivemos aí, a partir dele, o Guia Suno de Contabilidade para Investidores. Que é um livro um pouco mais técnico, mas que mastiga bem o que você precisa saber para interpretar os balanços financeiros, as demonstrações financeiras e de fluxo de caixa das empresas. Na sequência, veio o Guia Suno Fundos Imobiliários. O Guia Suno Fundos Imobiliários é uma parceria do professor Barone com o Danilo Bastos. O outro livro de fundos imobiliários é 101 Perguntas e Respostas sobre Fundos Imobiliários. Nós falaremos com detalhes a respeito desse livro também, numa próxima ocasião. E um livro também que eu gosto muito, que é de uma autora da Gabriela Mosman, é o Guia Suno Fundos de Investimentos. Se você tem medo de começar a investir diretamente em ações ou mesmo em fundos imobiliários, uma forma para você colocar o primeiro pé na Bolsa de Valores é por meio dos fundos de investimentos, né, Fábio? É verdade, Jean. A gente sempre tem que lembrar aqueles velhos ditados populares, né, de não colocar todos os ovos numa cesta só. Então, se a gente aprende todas as modalidades de investimento, e cada uma com as suas características, com as suas recomendações, e com os perfis de pessoas mais adequadas para cada uma, é importante demais ter informação sobre isso. Então, a gente tem livros que mostram, estão mais focados em fundos imobiliários, outros mais focados em ações, em ações de dividendos, em ações de small caps, como esse que o Jean vai mostrar. O Guia Suno Small Caps é uma parceria do Tiago Reis com o Rodrigo Weinberg. O Rodrigo Weinberg, ele é responsável pela carteira small caps da Suno, cujo desempenho é espetacular frente ao Ibovespa, frente a qualquer benchmark relevante no mercado brasileiro, né. Nessa série de livros, nós também recuperamos textos muito bons publicados na newsletter Sunocall. O primeiro foi esse aqui, que é o Lições de Valor, com o Warren Buffett e Charlie Munger. É um livro excelente para você assumir uma postura correta de enfrentar o mercado financeiro no longo prazo. E ele rendeu também uma continuação, que é o Expoentes do Value Investing. A capa desse livro é uma homenagem ao livro do Décio Bazin. Existe a peça de xadrez sobre a carta de baralho, mas, como eu gosto muito dos Beatles, eu fiz eles atravessando uma faixa de segurança, como se fosse a capa do Aberde. Quem não percebeu, eu estou contando agora. Espero que isso seja bem recebido. E nós também temos aqui... Deixa eu comentar esse aqui, para não parecer que ele está fazendo propaganda dele mesmo. Esse livro é de autoria do Jean, e é um livro muito mais filosófico. Combina muito com o nome desse programa. Filosofando é aquilo que o Jean faz. O Jean filosofa sobre investimentos e ajuda a abrir a cabeça das pessoas em relação ao valor que elas devem dar. Não só a forma como elas investem, mas também a forma de adquirir conhecimento. Porque conhecimento também é valor, também é investimento. O crescimento pessoal é tão importante quanto o crescimento patrimonial. O nosso caçula, que eu posso falar que é nosso, é Crianossa, autoria do Felipe Tadevaldi, em primeiro lugar, Investir a Majornada. Já tem um episódio sobre esse livro, que foi publicado recentemente. Então, acredito que a gente comentou um pouco sobre todos esses livros. E tem livro para sair, né? Tem livro novo aí que a gente não vai dizer agora para não gerar pressão no trabalho do editor. Tem que ter uma tranquilidade, uma paciência para fazer as coisas, né? O planejamento continua. E novos lançamentos virão. Podem aguardar. E para finalizar a nossa conversa, tem muitas pessoas no Brasil e no mundo que desejam escrever um livro e não sabem por onde começar. O que a pessoa precisa fazer se ela deseja realmente escrever um livro? Olha, escrever um livro não é algo, assim, tão desafiador. O mais difícil é torná-lo relevante, né? Escrever todo mundo tem capacidade de escrever, né? O difícil é você pensar sempre que o livro, ele é um serviço para o leitor, né? Principalmente esse tipo de livro, ele tem que prestar um serviço. Ele tem que ser relevante para o leitor. Senão ele não encontra mercado. E se ele não vai encontrar mercado, nenhum editor vai querer publicar. Você deve receber muitos pedidos para analisar publicações e não tem como atender a todo mundo, né? Na verdade, até porque a gente acaba se especializando em determinados nichos. E quando você fala que você é editor, às vezes aparece uma pessoa, puxa, eu tenho um livro infantil. Ah, eu tenho um livro sobre questões religiosas. Eu não sou especialista nisso. Existem especialistas também na área editorial. Logicamente que existem editoras muito grandes que atendem diversos segmentos. Não é o nosso caso. Nós trabalhamos mais com os livros técnicos e profissionais, né? Ou voltados para um autodesenvolvimento. Excelente, Fábio. Muito obrigado por você ter vindo aqui comigo na Sete da Suno. Eu vou pedir um favor para você. O meu exemplar surradinho de seis, sete anos. Eu vou pedir para você autografar para mim com essa caneta da Colômbia. Por favor. Vamos lá. Amigos do professor Baroni, muito obrigado por acompanhar a gente nessa série Filosofando. Me dá um prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com vocês daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente experimenta. E, professor Baroni, muito obrigado por esse espaço para você permitir que a gente fale de coisas tão preciosas quanto livros. Nós defendemos os livros até embaixo d'água. É uma forma muito econômica para você adquirir conhecimento relevante. No mais, um grande abraço e até a próxima! Música 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 Música